salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 20 de junho então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram marcos capítulo 1 versículo 18 quando ouviram o chamado de jesus simão e andré obedeceram imediatamente sem questionar se nós pontualmente e com absoluto zelo sempre colocássemos em prática na hora o que ouvimos ou então na primeira oportunidade possível nossa participação nos meios da graça e nossa leitura de bons livros não falhariam em nos enriquecer espiritualmente aquele que já tem tido o cuidado de comer não perderá seu pão nem poderá ser privado do benefício da doutrina aquele que já agiu de acordo com ela a maioria dos leitores e ouvintes ficam comovidos com o propósito da mudança mas ai de nós esta proposta é como uma flor que não foi cultivada portanto nenhum fruto sai dela eles esperam eles hesitam e então esquecem até que como lagos nas noites de gelo quando sol brilha durante o dia apenas derretem a tempo de serem congelados novamente aquele amanhã fatal está manchado de sangue com o assassinato das resoluções legítimas é o abatedouro dos inocentes estamos muito preocupados que estas leituras noturnas não sejam infrutíferas e portanto oramos para que os leitores possam ser mais que apenas leitores mais praticantes da palavra a prática da verdade é mais proveitosa do que a leitura dela se o leitor fica impressionado com qualquer dever enquanto estiver percorrendo estas páginas corra para cumpri-lo antes que o brilho santo se afaste de sua alma e largue suas redes e tudo que tem antes de se rebelar ao chamado do mestre não de lugar ao diabo pelo atraso corra enquanto a oportunidade e a vivificação estão em feliz e não seja pego em suas próprias redes mas rompa as malhas do mundanismo e siga para onde a glória o chama feliz é o autor que pode encontrar leitores que resolvem espalhar seus ensinamentos sua colheita e sua presença deverá ser centuplicada e seu mestre terá grande honra queira a Deus que esse possa ser nosso prêmio sobre essas rápidas meditações e dicas rápidas concede-o ó Senhor ao teu servo e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família já 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 já